O Ministério da Agricultura informou que uma nova nuvem de gafanhotos se formou em uma área de preservação no Paraguai, próximo a Mato Grosso do Sul. Com isso, a pasta monitora o avanço de duas nuvens, já que também há insetos na Argentina, a 130 quilômetros do município de Barra do Quaraí e a 160 quilômetros de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal explica que a preocupação neste momento é com a elevação das temperaturas, o que facilita o deslocamento dos gafanhotos. Vamos ver. As informações que temos é que a nuvem permanece em corrientes, apresentando baixa mobilidade. O Senasa está monitorando constantemente, nos passando as informações, e o nosso maior receio é justamente com o aumento da temperatura, aparentemente uma massa de ar quente se deslocando para a região, o que viria a aumentar a mobilidade da nuvem. Nesse sentido, mantemos o alerta, estamos nos preparando, com um plano de emergência já elaborado, passando por alguns ajustes, objetivando, inclusive, uma infestação já que venha a ocorrer no Estado. A informação de uma nuvem se formando, uma nova nuvem, se formando na região do Chaco, fronteira do Paraguai com a Argentina. E o Ministério da Agricultura está tratando dessa informação e vendo as possíveis implicações de uma nova revoada de gafanhotos. Vamos saber como é que vão ficar as condições climáticas, será que a temperatura vai ficar alta mesmo, podendo facilitar o deslocamento dessa nuvem de gafanhotos, conforme disse a autoridade da defesa? Diga pra gente, Desir Rebrandt, quais são as informações sobre temperatura e essas condições climáticas? Olha, Kellen, como a gente conversou agora há pouquinho, teremos a formação do bloqueio atmosférico e a massa de ar seco, que toma conta agora da maior parte do Brasil, ela vai ganhar cada vez mais força. A temperatura, sem dúvida, vai aumentar na região sul do Brasil, também em Mato Grosso do Sul, teremos até mais de 3 graus acima da média registrados ao longo dos próximos dias. Mas, por outro lado, a gente tem a direção dos ventos, que pode ajudar a não deixar, pelo menos, essa nuvem de gafanhotos se aproximar do Brasil. Então, se depender da direção dos ventos, o caminho vai ser esse daqui, Kellen. Por enquanto, a gente tem aquela velha nuvem de gafanhoto ali, na altura da Argentina, próximo até a região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E tem essa nova nuvem de gafanhoto, que está se formando aqui na altura do Paraguai, e ela deve se movimentar em direção ao sul, mas passando de raspão. Provavelmente, vai ficar sobre a Argentina. Se depender apenas dos ventos, da direção dos ventos, o caminho deverá ser esse, ainda em direção à Argentina, sem entrar para o Rio Grande do Sul, que seria a região mais próxima. Então, embora a gente tenha, sim, previsão de temperaturas bem altas agora nesses próximos dias, pelo menos a gente tem o vento, a direção do vento, que pode direcionar ainda para a Argentina, sem avançar para as lavouras do Brasil, Kellen. Obrigada, Desirê, pelas informações. Desirê, pelas informações.